Olá pessoal, chegou por aqui o pedido da Boticário Ciclo 5 e eu vim mostrar para vocês. Nele veio o catálogo da Boticário Ciclo 6 do Dia das Mães, temos aqui um perfume lançamento, o Liss Subline, também veio a Eu Amo Make, sacolinhas, três sacolinhas pequenas, olha que bonita que elas são, gostei. Veio também essas médias, veio a Mostras do novo perfume, do Liss Subline, aquele da capa, que é lançamento. Também veio a Mostras, deixa eu ver que perfume que é, esse é masculino, Quasar Brave. Também veio de brinde esse hidratante para as mãos de nuvem pequeno. Um refil de hidratante corporal do Lille, um perfume Botica 214 Peonia & Apricot, um perfume Glamour, Também o perfume Glamour, Secret Black, um batom acetinado Intense, ele é assim, rosinha claro. Bem bonito, mas não vai dar para vocês verem direito, mas ele é bem bonito. Também esse serum pós-química. Essa aqui é uma máscara reconstrutora, vejamos, é, reconstrutora. E essa aqui é uma máscara de nutrição. Esses foram os pedidos da campanha 5. e aí